Sejam muito bem-vindos a nossa análise ontem semanal, que nesta semana mostra que a BlackRock comprou 102 mil bitcoins em um mês. E aí pessoal, até onde vai isso? Vou tentar responder quantos bitcoins é possível a BlackRock comprar. E é óbvio, vou falar também da minha Polkadot, que acabou de aprovar um novo projeto que vai diminuir a inflação da rede e isso pode valorizar a Polkadot. Se liga aí! E não se esqueça aí do like do professor. Professor, observem só pessoal, o que está acontecendo aqui? Desde que aprovaram os ETFs, nós estamos observando que os fundos estão acumulando bitcoin, bateram na casa de 922 mil bitcoins. Estão quase chegando em um milhão de bitcoins e vocês sabem aí que o supply máximo são 21 milhões. Então eles já estão com quase um milhão, praticamente um milhão de bitcoins nas mãos. E veja aqui que a BlackRock, só a BlackRock comprou 61 mil em janeiro e 41 mil em fevereiro. Nós nem fechamos o mês, nós estamos no meio do mês e eles já fecharam 41 mil bitcoins. Muito provavelmente vai para a casa de 70, 80 mil bitcoins que eles vão acumular aqui, tá certo pessoal? A mesma coisa a gente consegue observar no Fidelity, tá vendo aqui? 45 mil bitcoins que eles acumularam em janeiro e 30 mil agora em fevereiro. Então vejam só, isso está causando um choque no supply. Ainda que a Grayscale continue vendendo. Veja que eles colocaram 22 mil bitcoins à venda, tá certo? Então, para onde vai isso, professor? Até quanto eles são capazes de comprar? Então eu tentei olhar aqui, olha o patrimônio que esse pessoal tem. A BlackRock, por exemplo, ela tem um patrimônio de 10 trilhões de dólares. A Fidelity tem um patrimônio de 4 trilhões de dólares. Não estou contando os fundos menores, estou falando só desses fundos maiores aí, tá certo? Então aqui nós vamos falar, vamos chutar que tenha 15 trilhões. Nós estamos falando de 15 trilhões, sendo que todo o market cap do bitcoin é 1 trilhão. E de todo o mercado cripto são 2 trilhões. Então veja que nós estamos falando de um dinheiro que é muito maior do que o que existe no mundo bitcoin, tá bem? Tá ótimo, mas o quanto será que eles vão querer comprar? Então veja, vamos supor aqui, nós estamos olhando as empresas que eles holdam ações dessas empresas. Então veja aqui, a BlackRock é dona de 6% da Apple, ela é dona de 7% da Microsoft, ela é dona de quase 6% da Amazon. Mesma coisa, a gente pode olhar o Fidelity aqui, olha, 2, 3% de cada uma dessas empresas. Se a gente olhar aqui a Google, olha, Google também, eles são donos da Google, são 7%, 6%, aqui 2%, 4% a Fidelity tem do Google, 2% dessa Google classe C e da Tesla, a mesma coisa, também, 5%, 6% de um, o outro 2%. Então perceberam que mais ou menos o que a BlackRock tem do mundo, dos negócios? Ela tem em torno de 6%, 7%. A mesma coisa, a gente pode falar da Fidelity, que tem mais ou menos 2%, 3%, nós estamos falando, pessoal, de um mundo de 10% do mundo que está na mão desses fundos, tá bem? Então se eles têm 10% dessas grandes empresas, eles poderiam ter que querer 10% dos bitcoins, por que não? E nós sabemos que os bitcoins têm um problema, né? Ele tem um supply limitado. Então ele está aí, olha, em 19 milhões e 600 mil bitcoins impressos, vai chegar a 21 milhões, que é o supply total. Se eles quiserem 1 milhão e 900 mil bitcoins, que seria 10% de todos os bitcoins, vejam o que isso vai fazer com o preço de mercado. Porque nós estamos falando de pessoas que investem a longo prazo, que não têm pressa para recuperar o investimento. Pessoas que têm muito dinheiro nas mãos. Então vejam só, só o que está acontecendo agora com o supply, desde janeiro para cá, veja que estava em 1 milhão e 910 mil bitcoins e está caindo bitcoins. Não tem bitcoins para eles comprarem, tem 1 milhão e 870 mil bitcoins agora. Então só nesses últimos dias, de janeiro para fevereiro, como aumentou muito a pressão de compra, está caindo o supply, está caindo o estoque delas. E se eles quiserem acumular, por exemplo, 1 milhão e 900 mil bitcoins, não tem, somando em todas as exchanges hoje, não tem esse número de bitcoins, não existe, está bem? Então pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a dinâmica da compra desse pessoal, a entrada desse pessoal no mercado, está mudando completamente o sistema, está bem? Isso porque o varejo nem entrou ainda, só o institucional. Então quando a gente olha o volume, por exemplo, olha aqui, o volume subiu 70% só nessa última semana, quebrou aquela queda que eu estava mostrando para vocês, veja que agora ele passou a subir e está na casa de 43, quase 43 bilhões de dólares de volume só no dia de hoje, está bem? Aqui eu sempre mostro as zonas de resistência e suporte para vocês, então vejo como a próxima resistência a casa dos 55 mil e 400 dólares, mas veja que o caminho está livre? Caminho está livre? Caminho está livre para quê? Para a alta histórica pessoal, certo? Então nós estamos com o caminho livre para a alta histórica, como eu disse no vídeo passado, vocês precisam planejar isso, porque já foi calculado, já mostrei para vocês o potencial que o bitcoin tem para chegar no ano que vem na casa de 176 mil dólares. E veja aqui, isso nós estamos falando só da entrada dos institucionais, porque o varejo não entrou ainda. E como que eu sei que o varejo ainda não entrou? Vou mostrar aqui nessa imagem para vocês que, na verdade, o varejo ainda não entrou. Aqui vocês podem observar os views no YouTube, quantos views estão tendo? Quantas pessoas estão assistindo os canais de bitcoin? Pouca gente ainda, está vendo? Nós tivemos uma queda dramática aqui, e essa queda ainda, os volumes que nós estamos vendo hoje de views nos principais canais dos Estados Unidos, ainda não chegaram nem no nível de 2022, ainda está baixo, ou seja, o varejo ainda não chegou a entrar no mercado, o varejo ainda vai entrar, e a hora que o varejo entrar, o preço vai disparar, porque, obviamente, o número de views que tem aqui vai ser muito maior no próximo ciclo. Na hora que começar o ciclo de alta mesmo, esse número de views vai disparar, e também é um bom indicador para você saber quando você pode vender em alta os seus bitcoins, está bem? Muito bom, espero que isso ajude vocês com o bitcoin, mas eu vou falar também da Polkadot, porque ela tem uma ótima notícia, está aqui essa notícia que saiu do GitHub, eu acompanho, já falei para vocês que acompanham o bitcoin, Binance Coin, Ethereum, todas elas, Polkadot, todas as principais eu acompanho no GitHub, que é onde os programadores estão discutindo as coisas que vão acontecer. E aqui eles colocaram esse RFC, Revenue from Core Time, está vendo? A ideia qual que era? Queimar uma parte do estoque que tem ainda, capital que ainda não está circulando, que é do supply da Polkadot. Então, eles fizeram isso daqui, e a notícia boa é que 100% das pessoas votaram a favor de que esse RFC 10 fosse aprovado. Então, ele foi aprovado, saíram as primeiras notícias ontem também, então, fiquem atentos, que é uma coisa que acabou de sair, está super recente, então isso pode ser o que? Ele está falando aqui, pode ser bullish para Polkadot. Então, vamos ficar atentos, ela tem interoperabilidade, ela tem essa vantagem do pessoal conseguir votar todo mundo de uma vez só, então é mais fácil de tomar decisões para o benefício da própria comunidade, e veja que a comunidade, votando isso 100% a favor, eles estão mostrando o que? Que eles querem diminuir a inflação da rede Polkadot, que foi uma das críticas que eu fiz lá atrás para eles também. Então, com isso, o volume subiu 50%, bateu aí na casa de 311 milhões essa semana, e aqui o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos aqui, nós estamos nessa resistência aí, de 8 dólares. Se passar essa resistência, está chegando com volume nela, então já estou avisando, tá? Se passar, a próxima resistência está só em 16 dólares, nós estamos falando de 100%, só aí em poucos momentos pode estar acontecendo. Então, quer dizer, se ela passar a casa de 8 dólares e fazer 8 dólares como suporte, fiquem atentos aí, que pode dar ótimas entradas para vocês. Então, é importante ver isso, por quê? Porque a gente tem que estar de olho nesse fenômeno aqui, que é a inflação. Então, a inflação caiu para 7,84%, e agora que aprovou essa nova implementação, deve cair mais ainda, não sei se para 3%, para 2%, depois nos próximos vídeos vou mostrar isso para vocês, mas é uma crítica que eu sempre fiz da rede Polkadot, porque eu acho ela a melhor programação de todas, é o que tem de mais moderno. O Gavin Wood foi quem inventou a rede Ethereum, foi o que inventou a rede Polkadot, ele inventou um sistema de programação, ele inventou uma linguagem de programação, que é a mais utilizada hoje no mundo das criptomoedas. Então, esse cara é espetacular, então, Polkadot é a que ele está comandando agora, e aqui está a Polkadot, quando eu fiz o artigo dela lá em 2021, só para mostrar para vocês, eu fiz a crítica sobre isso, falando que eles tinham uma inflação que era insana, em torno de 16%, então, veja que ela já está caindo para a metade, e pode cair mais agora com essa nova novidade. Então, não se esqueçam aí que eu deixei para vocês, nesse último artigo que eu fiz em novembro de 23, o quanto eu estou esperando, qual é o meu alvo para a Polkadot. O alvo para a minha Polkadot aí é o mínimo de 205 dólares nessa Bull Run, e 342 dólares como máximo. Então, só chegando no alvo mínimo aqui de 205 dólares, hoje, tendo 8 dólares, dá para você fazer 25x tranquilamente. Então, é isso pessoal, o que está acontecendo é que realmente agora, com a aprovação dos ETFs, os institucionais estão entrando em peso, o varejo ainda não deu as caras, mas deve entrar muito em breve, Acredito eu que no próximo ciclo, não nesse, mas no próximo ciclo, as próprias empresas vão passar a fazer hold de Bitcoin para as suas carteiras, vendo a importância de se proteger contra a inflação, e depois, num outro ciclo, os mais atrasados de todos, que vão ser os estados, que hoje ficam comprando dólar, tendo, olha, eu tenho centenas de bilhões de dólares, obviamente, quem eles vão querer ter é Bitcoin. E você, vai ter Bitcoin? Espero que esses dados ajudem vocês nessa semana, espero que vocês tenham uma ótima semana e bons trades!